Oi, eu vim aqui pra falar do meu método de organização, porque ultimamente eu venho falando dele muito, só venho falando pra caramba dele, só sai da minha boca método, 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 método. E de fato eu não mostro o que é o método, porque ele é um método exclusivo, foi criação minha, enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é esse método efetivamente que eu fico tanto falando e porque que ele realmente funciona, tá? Tá? Dentro disso, eu já vou responder outra pergunta que faz parte disso aqui que eu vou falar. Que é uma pergunta que eu recebo, assim, sei lá, pelo menos uma por semana, duas por mês, no mínimo, de personal organizer, que fala que são personal organizer, me pedindo ajuda pra fazer orçamento. Isso não é realmente, assim, eu não tenho nem o que falar, assim, porque se você realmente fez o curso, se você realmente investiu num curso de qualidade, né, se você realmente aprendeu ali, fazer, né, real, como que você faz o orçamento, você vai saber fazer um orçamento, você não vai ter dúvida, né, de fazer o orçamento. Bom, isso é o que a gente espera, né, é isso que eu espero das minhas alunas, isso é o que as minhas alunas conseguem fazer depois de fazer o meu curso, tá? E eu vou contar pra vocês. O grande diferencial desse método, na verdade, ele tem dez passos, enfim, pra você se organizar, né, você segue do um ao décimo, que ele envolve treinamento de mentalidade, pra você desenvolver o seu próprio raciocínio pra criar soluções de organização, pra qualquer ambiente. Então, por exemplo, não sou eu que vou falar pra você que você tem que fazer assim ou assado, é você que vai conseguir identificar como que você tem que fazer, e aí usar as técnicas certas. As técnicas todas, você vai aprender no método. Só que saber qual técnica, qual jeito, que jeito que fica melhor, que jeito que fica pior, isso aí você vai aprender a raciocinar, né, a pensar como uma organizadora profissional e criar soluções pra isso, tá? É isso que consiste o método. Só que dentro desse método, eu criei um negócio chamado níveis de desorganização. Desorganização. Esses níveis de desorganização, eu classifiquei, tipo, todo mundo, né, em cinco níveis, como se fosse uma escala, né, então tem o nível 1, nível 2, 3, 4, 5. O nível 1 é um nível bem relax, né, de desorganização, é só uma coisinha aqui, outra ali. O nível 5 é o nível hard, tipo assim, aquele, vocês sabem, né, é aquele nível. E aí, pra cada nível, ele, cada nível tem uma característica muito forte, que você bater o olho na pessoa, ou no seu cliente, ou em qualquer pessoa, você já sabe qual nível que ela tá, tá? É só você seguir as cinco, né, características, que você consegue encaixar a pessoa em uma dessas cinco características, tá? Então, o que que resultou isso? Inicialmente, ia ser só um, uma coisa X de nível de desorganização. Depois eu pensei, eu falei, o que que eu vou fazer com isso, né? Fiz um, descobri cinco níveis, e aí, o que que eu vou fazer? Bom, o ideal seria eu fazer um fluxograma, que eu tô olhando aqui pra baixo, porque é isso, ó. Ele é um fluxograma, tá, de, é, dos cinco níveis de desorganização. Então, o que que é esse método, né, o que que são esses cinco níveis e o que que ele proporciona, tá? Ele proporciona pra cada nível uma conduta específica, dentro da metodologia, dentro da individualidade do cliente, dentro do orçamento, dentro de tudo, né, que a gente trabalha dentro do descarte, dentro de tudo, pra cada um dos níveis de desorganização, a gente tem uma conduta, e um passo a passo, né, que vai fazer você levar o cliente, ou você mesmo, levar você mesmo, ou o cliente, ao sucesso da organização. Uma das coisas que eu gosto muito nesse método, ele é a independência do cliente. Então, é, aquele negócio assim, você dá autonomia pro seu cliente, pra ele te, é, pagar pra você organizar, né, enfim, e você fazer a casa dele funcionar sozinha, porque é uma sensação muito boa. Você fala assim, nossa, eu paguei a organização e tal, minha casa nunca mais ficou bagunçada. Agora, aquela sensação, assim, nossa, veio uma moça aqui, organizou, e agora, de três em três meses, eu tenho que ficar chamando pra fazer manutenção, né, e aí, entendeu? Então, assim, qual que é o sentido, que técnica que essas pessoas estão, não tô criticando ninguém, tá? Então, assim, isso daqui, tá, é focado em autonomia do cliente, né, em você não precisar nunca mais recorrer a alguma pessoa pra ajudar a organizar sua casa, entendeu? É você conseguir fazer isso sozinha e sua casa funcionar e andar sozinha, entendeu? Essa é a metodologia, tá? E aí, depois que eu fiz isso aqui, eu fiquei pensando, ok, né, fiz isso aqui, e aí agora? O que mais que eu poderia fazer com esses níveis de desorganização? Bom, já vi conduta, se eu seguir um, eu faço isso, dois, eu faço isso, enfim. Aí eu falei, de nada adianta, né, assim, de nada adianta, vai adiantar, vai resolver, mas aí eu resolvi e testei, tá, das minhas clientes, isso já vem, ó, tá, que eu venho testando ali, vendo como é que é, né, eu venho validando isso, tá? Eu cheguei em cinco níveis de orçamento, tá? Então, assim, tem orçamento básico, orçamento médio, orçamento intermediário, avançado e orçamento hard, tá? Cada um desses níveis, né, daqui de organização, ele resulta em um desses orçamentos, tá? E aí, aqui, eu ensino você, eu falo como que você, o que você tem que calcular no seu orçamento, tá? Que eu não vou mostrar agora, né? O que você tem que calcular aqui no seu orçamento e uma estimativa de trabalho, de tempo de trabalho para um tipo de desorganizado nível 1, por exemplo, entendeu? É claro que a gente usa aqui, tem uma outra tabelinha de montando orçamento, que aí você coloca vários fatores, da hora, dos fatores, é, é, gastos fixos, gastos variáveis, né, tudo que a gente calcula, por isso que o orçamento, ele é personalizado, tá? Ele é muito personalizado. Aí você fala, ah, mas quando você cria um orçamento baseado num método que você iguala todo mundo, né, o orçamento vai ser só isso, vai ser, tipo, meio que igual para todo mundo, ele não vai ser personalizado, não, tá? Porque aqui é uma estimativa, tá? Estimativa. Porque aqui, né, para cada orçamento, eu falo o que que você tem que levar em conta para calcular cada nível de desorganização. O que que tem que ser colocado no seu orçamento para você calcular? O nível de desorganização básico, o que que tem que ser levado... Aí, por exemplo, vamos supor, você colocou lá o nível básico, o nível básico, né, um intermediário, um nível de desorganização 1 que tem um orçamento básico. Aí eu, com todas essas coisas que eu falei aqui, ele tem, vamos supor, tem 10 itens aqui, só que esse seu cliente, ele tem só 3 itens. Então, o orçamento vai ser mais barato, ainda, vai ser ainda mais barato, porque dos 10 itens que continham, né, para fechar o orçamento, o seu cliente, ele só tem 3. Então, vai ser mais barato. Então, continua sendo uma super, mega personalizado, né? O que que isso muda na vida da pessoa? Facilita, tá? Isso aqui facilita e cria um norte, para onde que a personal organiza, ela tem que seguir. Quanto que cobra? Quanto que eu cobro? Como que é isso? Ah, mas esse aqui, será que esse é de... Eu estou numa casa, eu não sei se isso aqui é médio, se isso aqui é uma organização muito grave, eu não sei se isso aqui é intermediário. Aqui tem todas as características de cada tipo de desorganização. Então, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido, né, desenvolver isso aqui e de ter colocado o nome, né, do método Organize Melhor, que registrado, tá? Para as pessoas já falando. Então, é isso. Então, assim, para quem quiser fazer o curso, né, para quem se interessou em conhecer isso, para quem quer uma nova renda, né, ou a possibilidade de renda, né, Eu acho que além de tudo que o método oferece, de tudo que a possibilidade de ser online, parcelar em 12 vezes e você aprender uma coisa nova, eu acho que, assim, vale muito a pena. De verdade. Eu quis fazer isso para fazer a diferença para nós que somos personal organizer, que trabalhamos com organização e que amamos nossa profissão. Então, eu vejo vocês no curso. Até mais!